Música Vivemos em um mundo onde a onda de terror e desastres tentam roubar a nossa paz. Onde o mal sempre está tentando prevalecer. Mas vemos pela palavra de Deus desde o Antigo Testamento que o cuidado de Deus para com aqueles que o temem e o buscam é muito real e permanente. Fique atento a mais um programa Encontro com a Palavra. Aqui apresentamos a palavra de Deus como resposta a todas as mais difíceis questões da vida. Agora com você, Pastor Edson Bruno. Música Bem-vindo a continuação do estudo versículo por versículo do Evangelho de João. No programa de hoje iniciaremos o estudo do capítulo 2 desse livro. Pegue sua Bíblia e abra em João capítulo 2. Leremos os primeiros 11 versículos que contam uma história maravilhosa. No terceiro dia houve um casamento em Canadá, Galiléia. A mãe de Jesus estava ali. Jesus e seus discípulos também haviam sido convidados para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse, Eles não têm mais vinho? Respondeu Jesus, Que temos nós em comum, mulher? A minha hora ainda não chegou. Sua mãe disse aos serviçais, Façam tudo o que ele lhes mandar. Ali perto havia seis potes de pedra, do tipo usado pelos judeus para as purificações cerimoniais, Em cada pote cabiam entre oitenta e cento e vinte litros. Disse Jesus aos serviçais, Encham os potes com água. E os encheram até a borda. Então lhes disse, Agora levem um pouco ao encarregado da festa. Eles assim fizeram. E o encarregado da festa provou a água que fora transformada em vinho, sem saber de onde este viera, embora soubessem os serviçais que haviam tirado a água. Então chamou o noivo e disse, Todos servem primeiro o melhor vinho, e depois que os convidados já beberam bastante, o vinho inferior é servido. Mas você guardou o melhor até agora. Este sinal miraculoso encarado à Galileia, foi o primeiro que Jesus realizou. Revelou assim a sua glória, E os seus discípulos creram nele. Este foi o primeiro milagre de Jesus. E é uma história impressionante. João relatou essa história, este milagre, cumprido em seu propósito, ao escrever o quarto evangelho, declarado nos dois últimos versículos do capítulo 20. Jesus realizou na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais miraculosos, que não estão registrados neste livro. Mas estes foram escritos para que vocês creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e crendo tenham vida em seu nome. Esse foi o propósito de João ao escrever este evangelho. Ele se dispôs a relatar os sinais que Jesus operou, a fim de nos convencer que Jesus é o Messias, o Cristo, o Filho de Deus. Através do Messias, o Filho de Deus, Jesus Cristo, através dele, nós podemos encontrar a vida eterna. Foi para nos mostrar esta verdade, que João escreveu este evangelho. Esse foi o primeiro sinal que João relatou, e foi o início do registro de todas as evidências sobrenaturais, de que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Era uma festa de casamento, e o vinho tinha acabado. Então Jesus transformou a água em vinho. Vocês não acham estranho que este tenha sido seu o primeiro milagre? Imaginem, o primeiro milagre ser a transformação de água em vinho. A primeira evidência de quem ele era. Ouça com atenção o versículo 11. Este sinal miraculoso encarado à Galileia foi o primeiro que Jesus realizou, revelou assim a sua glória, e os seus discípulos creram nele. O primeiro sinal e a primeira evidência miraculosa, através da qual Jesus manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Você não acha isso impressionante? Algumas igrejas mais legalistas enfatizam demais o que os seus membros podem e não podem fazer. Lembro-me que uma vez visitei um pastor de uma igreja na Grécia. Aquele pastor era uma versão moderna do apóstolo Paulo ali. Esse ministro do Senhor tinha uma igreja enorme em Atenas, e cerca de 75 outras igrejas espalhadas por toda a Grécia em lugares como Corinto, Tessalônica, e em outros lugares onde, nos tempos bíblicos, havia igrejas do Novo Testamento. Para mim foi muito emocionante acompanhar aquele apóstolo Paulo dos tempos atuais, por tantas cidades mencionadas na Bíblia. Eu ficaria impressionado, porque no almoço, aquele pastor já tinha bebido bastante vinho. É, e quando chegou a hora de jantar, ele tomou mais vinho. Eu não estou falando de um pouquinho de vinho, não. Ele tomou muito vinho. Durante toda a semana foi assim, até que um dia, quando ele estava novamente tomando vinho, ele olhou para mim e perguntou, Pastor, o senhor se incomoda que eu tome vinho? Senhor, será que estou sendo uma pedra de tropeço para o senhor? Eu respondi, Ah, claro que não. Imagine, imagine. O senhor sabe que até Paulo disse a Timóteo para tomar um pouco de vinho por causa dos problemas que tinha no estômago, eu falei. É lógico que aquele pastor, sendo grego, sabia ler o Novo Testamento no original. Sabe que ele me respondeu? É verdade. Paulo mandou Timóteo tomar um pouco de vinho porque ele estava doente. Mas se Timóteo estivesse bom, Paulo tinha mandado ele beber a garrafa inteira. Uau! Bom, eu na verdade sempre fui contra e serei contra a questão da bebida alcoólica. Acho que ela não faz bem para ninguém. Nem um gole. Realmente sou bastante radical com relação a isso. Nem um gole. Bom, claro, por causa do tipo de cultura na qual eu fui criado. E sempre achei estranho que o primeiro milagre que Jesus realizou, registrado por João neste evangelho, estivesse relacionado ao vinho, na transformação de água em vinho. Como já disse no estudo introdutório deste evangelho, tudo o que João escreveu possui um significado bastante profundo. A mensagem do evangelho de João se apresenta em dois níveis. O primeiro é compreensível até para uma criança. É uma mensagem simples. Mas o outro nível possui um significado profundo e usa a linguagem dos sinais. Por isso fico fascinado com essa história. Você pode achar difícil de acreditar, principalmente se a sua formação e educação for semelhante à minha. Mas isso está nas escrituras. Jesus transformou a água em vinho. O vinho simboliza a alegria. E parece que quando procuraram a mãe de Jesus, ela foi atrás dele e deu o seguinte recado. Ei, meu filho, eles não têm mais vinho. Pode ser que isso signifique, eles não têm mais alegria. Esta frase poderia estar se referindo ao povo de Israel. Eles não tinham mais alegria. Haviam sido conquistados pelos romanos. Desde os tempos em Malaquias, depois nos 400 anos que se seguiram, houve apostasia. As coisas não eram o que deveriam ser. Nem espiritual, nem moralmente. A coisa estava realmente feia para o povo de Israel. Talvez seja isso que essa história esteja sugerindo. Uma alegria muito bonita. Volto a lembrar você. O fato dessa história ser uma alegria não quer dizer que ela não tenha acontecido de fato. Ela não é uma lenda, não. O fato de ser uma alegria quer simplesmente dizer que seus personagens e cenário, e tudo que envolve a história, possui um significado mais profundo do que apenas a história. Vamos ver qual é esse significado mais profundo. Essa história pode estar falando do novo nascimento. O mesmo novo nascimento que João mencionou para nós em seu prólogo. Aqueles que estavam próximos a Jesus eram os nascidos de Deus, nascidos do Espírito. Não do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Alguns dizem que nós encontramos a fórmula para o novo nascimento nessa história, que se apresenta em quatro partes. A primeira parte é que eles não tinham vinho. E isto parece sugerir, se formos considerar um novo nascimento, ou alguém que deseja passar pelo novo nascimento, e deva começar confessando que precisa dele. Porque se não há vinho, não há alegria que todo ser humano deve ter. Não há aquela satisfação que todo ser humano pode ter. Não há qualidade de vida que Deus deseja para todos. É, Deus deseja que todos tenham essa verdadeira alegria. João, inclusive, chama essa alegria de vida eterna. É, a vida, a vida eterna. Por isso tudo indica que não houve novo nascimento. Este é o primeiro passo para um novo nascimento. Reconhecer que não há mais alegria de viver e há a necessidade do novo nascimento. O segundo passo pode ser quando Jesus disse aos serviçais, encham os potes com água. Os potes eram vasilhas enormes, com capacidade para 40 litros cada. E Jesus disse, encham os potes com água. Isso quer dizer que os servos tiveram de ir até o poço ou até a fonte de água e encher todos aqueles potes até a boca. Este pode ser considerado o segundo passo do novo nascimento. Quem é o agente do novo nascimento? É claro que é o Espírito Santo. Mas o agente do Espírito Santo é a palavra de Deus. Pedro afirmou que quando nascemos de Deus ou quando nascemos espiritualmente, da mesma forma que nascemos fisicamente, existem uma semente e um óvulo dos quais surge a concepção e depois a gestação, a vida embrionária e depois o nascimento, o crescimento e o desenvolvimento. É assim que Pedro descreve. Ele diz que se somos nascidos de Deus ou que nascemos espiritualmente, então realmente temos uma vida, uma vida especial, ou seja, temos a vida eterna. Pedro descreve o nascimento espiritual na sua primeira epístola e também fala da semente que é a palavra de Deus, que trabalha junto com a fé. Quando você responde a palavra de Deus tendo o tipo certo de fé, quando você tem a resposta certa de Deus, acontece então o quê? A concepção espiritual. E dentro de você, nasce a vida espiritual. Depois do desenvolvimento desta vida espiritual, vem o nascimento. Aí chega outro estágio, quando o apóstolo Pedro diz, como crianças recém-nascidas, desejem de coração o leite espiritual puro, para que por meio dele cresçam para a salvação. Não esqueça daquilo que eu já falei para vocês várias vezes. O Evangelho de João se preocupa em mostrar Jesus Cristo. E é maravilhoso podermos descobrir quem é Jesus e a vida maravilhosa que poderemos ter se passarmos pelo novo nascimento. E nesse caso aqui do Evangelho de João, podemos ver, podemos sentir, a coisa maravilhosa que é abrir o coração, receber o Jesus Cristo, nascer de novo, ter a verdadeira alegria da vida, ou seja, a alegria de se viver nesse mundo tendo a presença de Jesus e, claro, a alegria de se ter o direito da vida eterna. Isto é Jesus Cristo. Por isso, João tem uma preocupação muito grande em mostrar quem é Jesus Cristo. Não esqueça que os passos maravilhosos para uma vida de verdadeira felicidade começam com o desejo de nascer outra vez, o desejo de nascer de novo. É isso que podemos ver claramente no Evangelho de João, inclusive nessa história do primeiro milagre de Jesus, quando Ele transformou a água em vinho. Ele pode transformar a sua vida, que talvez você pense, não tem sentido nenhum, para uma vida repleta de sentido. E olha que é muito grande o número de pessoas que diz constantemente, a minha vida não tem sentido, não tenho nenhuma alegria, não tenho prazer em viver. Ora, porque ainda não passaram pelo novo nascimento. Ainda não nasceram outra vez para Jesus Cristo. E isso está muito claro no Evangelho de João. Temos que ficar por aqui hoje. Até o próximo programa. Deus lhe abençoe. Que lição importantíssima! Obrigado, pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo doutor Dick Woodward, na voz do pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra Caixa Postal 211-789201-970 Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo Encontro com a Palavra. Opa. Kate C policy introonda com a Palavra Doutor que a Palavra ала 2.8259. Opa. Seja postal 211-789201-9801-132-789201-889201. Obrigado.